Se eu pudesse parar o tempo agora, e sermos só nós a falar por horas, eu pegava na tua mão para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado. E se eu disser que as canções todas que fiz falam sobre ti? E então, somos dois a querer, sim ou não? Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou acabou por nos juntar aqui. Tchau, tchau.